VGS 2014 A minha voz já está indo para o saco, mas ainda tem muita coisa para rolar Além das belezas de Paris, dos mares árticos Que a gente trouxe no Assassin's Creed Unity, no Assassin's Creed Rogue que está rolando lá embaixo A gente também tem as belezas naturais do Brasil Com a presença de Claudia Land Se você não conhece, ela é a Miss Nádegas do Paraná Vamos trocar uma ideia com ela Cláudia, como você veio parar aqui? Então, eu recebi um convite da Ubisoft para ficar no stand do Assassin's Creed e estou gostando muito Eu fiquei sabendo que além de tudo você joga Sim, jogo. Jogo desde pequena, já joguei de tudo Age of Empires, Warcraft, Need for Speed, FIFA, já joguei tudo que é jogo Ela joga FIFA, eu não jogo FIFA, ela joga FIFA Primeiro evento de games que você está fazendo? É o primeiro evento de games porque eu me mudei faz 4 vezes para São Paulo Você é Miss Bumbum Paraná, é isso? Isso, Miss Bumbum Paraná Posso abusar da vontade, da bondade, não da vontade, da vontade não Por favor, mãozinha Vale aplauso, vale aplauso Isso, minha galera, é só no stand da Ubisoft na BGS 2014 Se perdeu, confere aí no vídeo